Vou pedir pra não parar Sou safada, vai DJ, não para, vai DJ, não para Vou rebolar de novo só porque tu é o cara Vai DJ, não para, vai DJ, não para Vou rebolar de novo só porque eu sou safada Vai DJ, não para, vai DJ, não para Vou rebolar de novo só porque tu é o cara Eu saí com o DJ e ele me deixou tarada Vou sair de novo só porque eu sou safada Eu saí com o DJ e ele me deixou tarada Vou sair de novo só porque eu sou safada Tu gostou? Eu amei, tu gostou? Eu amei Vou sair de novo só porque tu é o cara Tu gostou? Eu amei, tu gostou? Eu amei Vou sair de novo só porque tu é o cara Vai DJ, não para Vai DJ, não para Vai DJ, não para Vai DJ, não para Vou pedir pra não parar, não para Pois eu quero me acabar nessa tara Quando me ver rebolar, tu se acaba Sei que tu se amarrou És gostoso daqui da jaula Vai DJ, não para Vai DJ, não para Vou rebolar de novo só porque eu sou safada Vai DJ, não para Vai DJ, não para Vou rebolar de novo só porque tu é o cara Vai DJ, não para Vai DJ, não para Vou rebolar de novo só porque tu é o cara Eu saí com o DJ e ele me deixou tarada Vou sair de novo só porque eu sou safada Eu saí com o DJ e ele me deixou tarada Vou sair de novo só porque eu sou safada Vou sair de novo só porque tu é o cara Tu gostou, eu amei Tu gostou, eu amei Vou sair de novo só porque tu é o cara Vai DJ, não para Vai DJ, não para Vai DJ, não para Vai DJ, não para Não para Não para